Bom dia galera! Bom dia! Começando mais um vídeo, dormimos essa noite aqui nesse posto em Barreirinhas, meu amor? Posto BR Se você tá chegando agora e não tá entendendo por que dormimos no posto, é porque a gente vive nesse carro aí há dois anos viajando o Brasil e o mundo E hoje, mano, vamos fazer uma coisa muito especial que a gente já quer fazer há muito tempo, desde que a gente saiu pra viajar, né? Sim, sim, sim Que é? Quem só? Os maranhenses! Hoje é o primeiro dia de passeio, nós vamos com o Trilha Tour, conhecer as lagoas mais bonitas de Lençóis E tem presente no final, eu acho que vai ter lagoas exclusivas aí, então acompanha esse vídeo, certeza que vocês vão gostar Surpresa! Então galera, bora com a gente conhecer um dos lugares mais bonitos do Brasil e do mundo Bora! No caminho, uma paradinha no mercado aqui pra quem quiser comprar água, salgadinhos E aí agora sim a gente segue Aí pessoal, paramos aqui porque daqui pra lá já vira Parque Nacional dos Lençóis E aí tem que atravessar o rio aqui, ó Rio Preguiça Vai todo mundo aí na jangada E aí sim começa o Parque Nacional dos Lençóis Aí nosso guia Pedro explicando um pouco do trajeto e das atrações que nós vamos conhecer hoje O custo para a travessia no Rio Preguiça já está incluso no passeio Galera, cruzamos o rio, agora são 40 minutos aí de estrada de areia, de trilha Passando por lagoas já dentro dos Lençóis Maranhenses O Parque Nacional Lençóis do Maranhenses é um destino perfeito para quem busca interação com a natureza e aventura 4x4 O Parque Nacional está localizado no litoral oriental do estado do Maranhão E é o principal destino turístico do estado Está inserido no cerrado, mas enfrenta forte influência da Amazônia e da Caatinga Sendo encontrado espécies com um desses três biomas O parque possui 155 mil hectares E possui biomas frágeis Como manguezais, restingas E um campo de dunas que ocupa dois terços de todo o seu território A porção oriental do litoral do Maranhão Tem duas principais estações A chuvosa, de fevereiro a maio E a seca, de junho a janeiro Após o período chuvoso É o momento em que o Parque Nacional Lençóis Maranhenses Se encontra no mais belo cenário Todas as lagoas interdunares estão cheias Portanto, a melhor época para se visitar os lençóis maranhenses Vai de maio até setembro Esse é o passeio que compreende A Lagoa Bonita e a Lagoa Azul Mas nosso guia, Pedro E a agência Trilha Tour Nos levou a Lagoas Incríveis Onde só havíamos nós Após curtimos Lagoas Exclusivas Nosso guia nos levou até a Lagoa Azul Para bater a foto e conhecê-la Num período em que já não estava mais tão cheia O parque pode contar com até 10 mil lagoas A depender da quantidade de chuva Parado de sua festa agora, galera Hora do rango O pessoal já escolheu o cardápio Mandou preparar aqui E agora é só comer Esse é um valor à parte Tem pratos individuais e pratos para duas pessoas Galera, que passeio incrível, né? E nós estamos só na metade Tudo isso nós estamos fazendo com a Trilha Tour Nós vamos deixar aí na descrição O contato para quem tiver a fim de vir para Lençóis Maranhenses E fazer esse passeio lindo como nós estamos fazendo Daqui a pouco, depois do almoço, nós vamos na Lagoa Bonita A lagoa também muito conhecida Onde foi gravado a novela O Clone, né, amor? É, acho que vai ter pôr do sol E a gente vai chegar só de noite Isso aí Enquanto isso a gente descansa Chegamos na Lagoa Bonita Uma das atrações aqui mais conhecidas do Lençóis Maranhenses Então bora lá, vamos conhecer São 80 metros, onde tem uma escadaria Para facilitar o acesso aqui Também dá para ir pela areia, quem quiser Mas, pô, para que sofrer se dá para ir pela escada? Após uma subida de cerca de 85 metros Pudemos observar os Lençóis Maranhenses As dunas e as lagoas Pudemos caminhar entre elas E escolher as lagoas para se banhar Essa é a Lagoa do Clone, galera Onde foi gravada aquela novela muito, muito famosa Muito linda, olha isso Coisa linda, né, amor? Que lugar incrível, galera Eu acho que a gente não vai conseguir passar para vocês aí a beleza que é através das câmeras É muito bonito, gente, olha tem lagoa Pensam que é só uma ou outra lagoa não É, se você vai olhando aí vai vindo um monte de árvore Milhares, milhares Como eu falei, isso aqui é de dez milhares Que vão transformando, né Cada ano é de um jeito, apesar de um E é fantástica A água é docinha, mas tem diversas dúvidas A água é doce No meio dessas areias branquinhas Linda, coisa linda Galera, para vocês terem uma noção aí, ó Lá é a lagoa bonita, né A principal aqui do passeio Mas aí fica cheio também E lá em cima É onde nós vamos ver o pôr do sol Que foi de onde a gente chegou Que é o ponto mais alto daqui A gente vai poder apreciar esse pôr do sol aqui Nos lençóis Vai ser incrível Chegamos na lagoa bonita Realmente é muito bonita e bem grande, vai até lá Olha, tem a galera lá Essa aí parece ser mais fundo aqui Acreditar no sonho ainda como uma criança Compreender que a vida é uma grande escola Que sacrifício já faz parte da vitória real Compreender que tudo tem a sua hora Final feliz não depende só de agora Vem, vem, eu sou o caminho dessa trilha Olho pro céu, tem uma estrela que me guia Eu sei, a cada passo uma nova descoberta Se eu desistir não vou alcançar a meta Então sigo firme e forte na jornada Com a certeza que minha vida será abençoada Jamais esquecer da minha família É minha base, minha força que me guia Então... Sonha, faz bem E se também tiver fé Tu pode ir além E se tiver fé Na minha vida o mundo gira em sentido ao contrário Mas pensamentos positivos se faz sempre necessário Imaginar é um poder que é correto à liberdade O que ontem foi certeza hoje já não é verdade Luto com o que tenho, minha força me garante E se o medo me apertar digo adeus e vou adiante Tolerante não tolero, abomínio ou falsidade Reconheço os meus defeitos mas não venha com maldade Tenho certeza do que quero, navegando em outros mares Diversificando ideologia, respirando novos ares São milhares, pensamentos, força sobrenatural Se a vida não me leva eu vou levando na moral Eu vou levando na moral Ufa, em casa Cansado, mas valeu muito a pena, gente Olha, passeio incrível, a gente recomenda muito É um dia inteiro de passeio, gente É realmente Rota das Emoções Lençóis Vocês tem que conhecer E faz aqui com a trilha tour, né amor? Com certeza, recomendamos muito a trilha tour O guia também, né amor? O guia Pedro, muito gente boa O piloto foi muito bom, gente, top Tudo muito bom, tudo muito lindo Por isso a gente recomenda Vai estar na descrição aí o contato da agência Que fez esse passeio conosco Se você quiser fazer também Recomendamos muito que façam com eles E é isso, a gente se vê no próximo vídeo Que tem mais passeios aqui Nos Lençóis Maranhenses E vocês vão adorar, certeza, gente Aguarda o próximo vídeo Se inscreve no canal Porque aí você fica sabendo De quando a gente lançar o próximo vídeo Aí, até mais, gente Tchau